Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma Elizeu Assis entrevista. Vamos falar com Abraão Graco, professor Abraão Graco. Vamos falar sobre a recuperação econômica de Minas Gerais pós pandemia. Nosso convidado, Abraão Graco, boa noite. Boa noite, Elizeu. Tudo bem? Boa noite aos seus nossos ouvintes, a todos que nos assistem nesse momento, ou mesmo depois da gravação. Exato, já começando a chegar as pessoas aí, né? Gostaria, Abraão, de início, que você se apresentasse, falasse para as pessoas aí, afinal de contas, quem é o professor Abraão Graco, que faz, quais são as suas ideias aí em relação a essa discussão econômica pós pandemia? Mais uma vez, eu quero agradecer pelo convite que eu aceitei prontamente. Eu queria, antes da gente começar, ver se meu áudio está bom, você está me ouvindo tranquilo aí, Elizeu, os nossos vídeos aí, ver se tem algum retorno também, porque até para a gente firmar as ideias, a coisa tem que estar bem funcionando. Se for o caso, a gente coloca o fone, a qualquer momento pode me interferir aqui, que a gente adequa, tá bom, Elizeu? Ok, aqui para mim está perfeitamente, Edson Jacombo, boa noite, a Ângela Chaves, boa noite, né? Se tiver algum probleminha aí no som, vocês nos dão um retorno, que aqui para mim está por bem, está ótimo. Bom, vamos lá, meu nome é Abraão Graco, né? Eu nasci em Santa Luzia, nasci, cresci em Santa Luzia, estudei nas escolas públicas de Santa Luzia e fui à escola técnica também, Belo Horizonte, eu formei em eletrônica ali na Escola Estadual Professor Fontes, depois eu fiz o curso de Direito, meu mestrado, meu doutorado na UFMG em Direito Constitucional. Em 2012 eu prestei o concurso para a Advocacia Geral da União e hoje eu estou procurador federal. E é uma história de muita luta, mas de muitas vitórias e sempre ideias audaciosas no sentido de emancipar pessoas e mostrar que pessoas comuns podem, podem sim fazer coisas extraordinárias, eu acho que esse é o meu lema. A gente não tem nada especial, o que a gente tem é que a gente descobriu uma fórmula que a gente pode sim, pelos meios que existem, pela democracia, com todos os problemas, entraves que existem, a gente pode sim romper barreiras. E é nisso que eu acredito, eu não sou daquela turma do mimimi, quanto pior melhor, que eu nasci assim e vou ser sempre assim, né? Não é Gabriela, né? E a história da minha família, assim como a história de muitos, de todos os mineiros, né? Minha mãe, ela é de Pompéu, ali a região mais central de Minas, né? E meu pai já é ali de Paulistas, Goiães, e se encontraram em Belo Horizonte na década de 60 e vieram para Santa Luzia. Então, assim, eu tenho familiares em várias outras cidades de Minas Gerais e que faz a gente também, de certa forma, sentir o que é essa cidade, o que é esse estado. E eu falo que Minas Gerais é um estado do tamanho da França e ele tem todas as particularidades que tem o Brasil, né? Ali o norte de Minas, com o Jequitinhonha, o Valo do Mucuri, você tem muito a ver ali com o norte e o nordeste do país. Ao passo que no sul de Minas, né? Pouso Alegre, você tem ali toda a estrutura econômica da região sul, né? Sem falar a questão da logística no Triângulo Mineiro, a zona da Mata e Vertentes, a questão do Rio Doce. Enfim, então, eu falo que Minas Gerais, quando eu viajo para os parênteses, eu mesmo a serviço, eu durante o ano de 2000 a 2010, eu viajei por todo esse estado, né? Seja como procurador do Instituto Estadual de Florestas, como procurador do ITER, que é o Instituto de Terras de Minas Gerais, que trabalha a questão das terras devolutas e os distritos industriais, principalmente no norte de Minas. E a gente via como que a questão da silvicultura, da questão da plantação de eucalipto, então você está em Minas Gerais, você fala assim, eu não estou em Minas Gerais, mas você está em Minas Gerais, que a plantação de eucalipto segue, assim, fileiras, né? Você vê isso aí também, quando você passa por Ipatinga ali, a Nipo, né? A Nipo brasileira, você tem tudo aquilo ali. Mas eu falo que Minas são muitas Minas, e é o retrato do Brasil, você quer conhecer o Brasil, você conhece Minas. E como que essa diversidade faz com que esse estado, ele seja rico. E sem falar da minha cidade, né? Santa Luzia, que é a joia da coroa aqui do vetor norte, que é também, eu digo, em termos de logística, incomparavelmente, a gente é cortado pelo Rio das Velhas, é aquele que riu que deságua no Rio São Francisco, que é o rio da unificação do Brasil, para ter dois cinco estados. Então, assim, a gente tem riquezas que... Não é para contar história, eu falo que esse potencial está adormecido. E com a pandemia, as pessoas estão voltando para casa, voltando para casa no sentido figurado. Elas voltam às origens. Nós vamos ter que repensar o próprio modo de produção capitalista, ou seja, a própria forma dessa sociedade se reproduzir economicamente, ela está mudando. Lembrando que a gente está no meio de uma crise tripartite, ela é, ao mesmo tempo, uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise política. É uma mistura de tudo isso. E Minas Gerais, digamos que é o terceiro maior estado em termos de... Eu só fico atrás de Rio de Janeiro e São Paulo, em termos não só econômicos, mas politicamente. Então, a gente não pode deixar ser subrepresentados. E eu estou aqui para isso também. Ok, Ebraão. Pensando um pouco nessa questão, só a título de alguns esclarecimentos, a gente tem uma discussão nesse momento de pandemia, há uma discussão assim, vai ter um problema econômico, olha, as pessoas precisam de voltar à escola, as pessoas precisam de voltar ao trabalho, enfim. Toda essa discussão que é extremamente necessária e importante, nós vamos sim debater a questão econômica mais especificamente, mas só a título de esclarecimento, a gente pode pensar a questão da letalidade, né? O que seria esse conceito? Letalidade, ele mede o poder que a doença tem para determinar a morte, né? Ela também informa-se a qualidade da assistência. Então, o que a gente vê que, às vezes, é preciso esclarecer, porque eu tenho dito que nós temos um conjunto de feis cientistas hoje, o pessoal está discutindo a epidemiologia, está discutindo tudo dentro do Facebook, mas assim, sem uma conceituação mais expressiva, né? Vamos dizer assim. Assim também, como eu acho que é importante saber dessas questões para entrar na discussão econômica, né? Para você ter uma ideia, a letalidade do coronavírus, ela é superior à gripe influenza, ou seja, é uma doença que mata mais que a influenza, e de outras gripes comuns também, né? Ela fica em torno de, no caso, ela fica em torno de 001, que é as outras gripes, e a corona, 008. O sarampo, em 2019, para você ter uma ideia, foi 1,42 dos pacientes infectados no mundo que morreram, ou seja, o coronavírus, ele apresenta um índice de letalidade bastante considerado. Então, não é simplesmente vamos abrir, aí eu acho a questão econômica que passa, né? Não é simplesmente vamos voltar à produção, vamos abrir o comércio, vamos voltar para as escolas, existe aí, né? Algo que torna o coronavírus mais nocivo que, por exemplo, as outras questões, né? que tem uma alta, o que que o torna mais perigoso? É a sua capacidade de contágio, ele tem um índice de contágio bem maior. Enfim, então, diante dessas duas questões, né, que a gente tem, como que você pensa, Abraão, neste momento, nós estamos aí discutindo a questão das vacinas começam a chegar, o que que você pensa de uma doença desta e diante da crise econômica, que ela, muitas vezes, se justifica pelo coronavírus, ou é uma crise que tem outros fundamentos? Desde que o ser humano pisou nessa terra, esse depoimento, a gente vive derrotando as doenças. Eu acho que a forma como o corpo humano reagiu desde os primórdios da humanidade até vir a ciência, as vacinas, a gente sempre lidou com problemas e imortalidade. Você pega aí a peste negra, as duas pestes negras no âmbito da Europa, ela dizimou um terço da Europa. Só que na época não tinha ciência. O que que eu digo? Na verdade, o ser humano, ele vai explorando o meio ambiente e apropriando os recursos e ele vai entrando no organismo do ser humano. E tem hora que a coisa dá bisil como deu aqui com a pandemia. A pandemia não é nada mais do que um aumento maior do ser humano sobre o meio ambiente, em cima de outros sistemas vivos. É só para dizer que o seguinte, olha, isso não é novidade na história humana. Agora, a questão não é a pandemia, é como a gente reage à pandemia. Exato. Aí é outra questão. Aí entra o negacionismo da ciência. Aí entra a postura de não colocar recursos públicos para pesquisa, para comprar de empresa privada, negar o máximo, a questão do auxílio emergencial, a questão do desemprego que está em 18%. Então, toda essa, digamos, toda essa salada de frutas, ela tem um ícone. O que que é? É qual a postura que os governantes têm perante a pandemia. Então, o meu grande problema não é a existência da pandemia, é como se reagiu. E se você pegar ao redor do mundo, como a Angela Merkel, como a Europa reagiu, como certos países da Europa reagiu, como os Estados Unidos reagiram, como o Canadá reagiu. Ninguém fala como reagiu o Canadá. Como que o Chile reagiu, a Argentina reagiu, como reagiu o Brasil. E no Brasil, como que o presidente da República terceirizou isso para governador e para prefeito, e por aí eles terceirizaram para a própria população. Nós estamos aí à volta, vamos começar a falar da questão do próprio auxílio emergencial. Como que você, desde dezembro, você deixa a população que está às margens, às margens, ela não tem, o índice de roubo tem aumentado, acabaram de furtar aqui. É assim. Não estou falando que a coisa justifica a outra não. Não tem outro meio. Não estou falando também que é o que faz o ladrão não. A questão é, se você sair, aqui na Santa Luzia, na Avenida Brasília, o número de pedintes que aumentou. Vá no centro de Belo Horizonte como que aumentou o número de pedintes. Isso está alastrado. Se você não sai na rua, você não vai vir. Está certo? Então é muito fácil a gente falar, olha, não tem auxílio emergencial, é uma questão orçamentária. Ah, vamos tirar o dinheiro do fundo partidário e colocar isso. Isso é demagogia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, como que se reagiu? Vou contar para você como é que reage, como é que o gestor tem que fazer. Veio a pandemia, ah, nós temos o Butantan, a Fiocruz, então nós vamos investir dinheiro público para que a vacina venha. Ah, tem um consórcio internacional, eu vou entrar. Quanto que é meu... Eu quero pôr tantos por cento dessas vacinas. É mais ou menos o seguinte, Elisio, você quer comprar um imóvel, você está morando na casa da sua mãe, você quer comprar um apartamento. Quando você compra na planta, não é mais barato do que você comprar ele pronto? O Brasil ficou esnobando a vacina. Está certo? A gente não está nem aí. Aí quando vem a vacina, está pronto, opa, agora nós vamos comprar. Nós vamos comprar de quem? Meu filho, já foi tudo vendido na planta. Os imóveis, tudo vendido na planta e mais barato. Agora você vai comprar um preço de mercado, está certo? E você vai ir a conta gotas. É o que está acontecendo. Isso é ser irresponsável. São governantes irresponsáveis. Nós estamos com a classe política preguiçosa. Não é questão de esquerda nem de direito. É uma classe política que não olha para a sua população. A população, para eles, serve apenas para insular, como diz o outro, como ícone, como a massa de nanobra. Mas em nenhum momento eles pensam na população. Aqui em Santa Luzia teve um prefeito que ganhou massivamente inaugurando parquinho em plena pandemia. Como é que se inaugura parque, incentiva as pessoas aí. Então, assim, eu fui crítico, feroz, mas o fato de estar na urna, isso não dá cheque em branco. Continua assim. Então, os governantes do Brasil reagiram de forma completamente irresponsável. Aí vem a questão da vida e economia. Gente, não existe essa dicotomia. A prioridade é a vida e a prioridade também é a economia. Então, se você pegar para fazer qualquer coisa, eu sempre falo um ditado, tudo que monitora melhora. Como é que você não monitora a doença e você quer saber como é que ela está? Então, o Ministério da Saúde há muito tempo renunciou. Tanto que é um consórcio de, olha só, de órgãos de imprensa que dá o número de mortos, de recuperados, de vacinados. Há muito tempo já renunciou a isso. Aí, por conta do município, você acha que o município vai falar quantos que é efetivo. Não existe, por exemplo, no mínimo 50% as subnotificações. Sim. Então, quando você monitora, você pode, assim, olha, então o comércio vai funcionar de tanto a tanto. Você pode começar, tá certo? O comércio, a indústria, sacrificar o máximo a economia quando você tem o quê? Um monitoramento. Nós renunciamos à ciência, nós renunciamos ao monitoramento. É uma ou outra cidade que tem esse porte. Por exemplo, em Santa Luzia, você não tem um comitê. O comitê é só no papel. Você não tem o mérito infectologista. Você não tem o que fala de rastreamento do vírus. Você não tem isso aqui. Assim como em Belo Horizonte, você tem já uma estrutura maior. As cidades de Minas Gerais, na sua grande situação, não tem. Então, assim, a economia é importante, mas, acima de tudo, está a vida. Mas, para fazer com que essa equação se faça, eu tenho que ter monitoramento. E a gente renunciou a ele. Então, esse é um grande problema. E a gente agora está vivendo isso. Ou seja, as pessoas continuam morrendo. Nós estamos hoje com mais de 230 mil pessoas mortas. É mais de 10% da população do Brasil. Sim. Certo? Mais de 10% da população do Brasil. A nossa vacina está a passos de tartaruga a preço exorbitante no mercado. E o desempenho está quase 20%. Então, eu vou dizer para você o seguinte. É uma escolha de Sofia. É uma escolha complicada que a gente não escolheu nenhuma e outra. A gente escolheu se arrebentar. Vamos ver como é que vai dar lá no final. Simplesmente não. Isso é irresponsável. Só uma interrupção aqui. Acrescentando uma coisa aqui. E nós temos, sem dúvida nenhuma, o melhor sistema de saúde do mundo com a FIA Cruz, que é o cérebro do Ministério de Saúde, e o Butantan com capacidade de produzir vacina para todos os brasileiros em tempo recorde pequeno e exportar vacina para o mundo. Nós temos aí a mais alta tecnologia nessa produção. Mas eu acho muito interessante essa comparação que você fez, né? Não compramos um imóvel na planta. Era só ter comprado um imóvel na planta que hoje os brasileiros estariam vacinados e nós, com o coração do brasileiro que temos, estávamos já mandando para a América Latina toda, para outros países. Com certeza. É só mandar um suma, um ifa, né? Para a FIA Cruz e para o Butantan, que isso sai rápido, né? Então, eu acho muito feliz essa sua colocação, né? Mas aí eu quero te ouvir mesmo, assim, também nessa discussão. Eu acho que é bem interessante isso que você aponta, porque, de fato, me parece que o que hoje controla o tratamento do coronavírus no Brasil chama-se leito, né? Não se trata do coronavírus. Trata-se do leito. Tem leito? Abre. Não tem leito? Fecha. Como é que você vê isso? Na verdade, o Ministério da Saúde, ele... E aqui, ó, o Denison Silva, boa noite, ele está falando em termos Ezequiel Dias aqui em Minas, realmente, né? A Fundação Ezequiel Dias, o Médico também, poderia estar aí, né? Produzindo e nem se ouve falar. Diga-se de passagem que, recentemente, está sendo já testada a vacina contra a AIDS da UFMG. Não, o governador atual nem sabia se existia, se tem um vídeo dele falando ah, o que é Ezequiel Dias? Nem sabia o que era a Fundação Ezequiel. Então, assim, é um negócio de doido, né? A gente tem um inquilino aí que não sabe onde fica, onde é as entradas do prédio, tá certo? Então, assim, é irresponsável, tá certo? É irresponsável. Você não vai brincar com isso. E eu acho que a pandemia, ela vem pra dar um tapa na cara e todo mundo olha aqui, ó, é isso aqui, ó. É o Trump, né? Olha aqui, olha como é que o bicho é irresponsável. Não é que ele é doido, ele é irresponsável. É o que tá acontecendo. Sim, exatamente, né? Boa noite, o Herto Santos, ele fala que sem monitoramento não é possível controle, né? Eu acho que o Herto fala uma coisa bastante interessante, né? que você também pontuou aí pra nós, né? Mas, Abraão, em relação às regiões, você apontou diversas regiões, como é que você vê essas discussões nas diversas regiões do Estado? Vamos lá. Cada uma dessas regiões, elas têm uma, digamos, uma vocação econômica, tá? E ao mesmo tempo, como você acabou de falar, o SUS, ele tem um tanto de problema, tá? Eu tomei posse como procurador federal lá no Acre. sabia que tem gente de outros países que vem pros postos de saúde nosso pra ensinar, pra... Então, assim, virou um sistema universal, a gente só teve com a condição de 88, todo mundo fala mal do SUS. Agora, imagina sem ele, porque antes do SUS, você tinha o seguinte, você tinha que ter carteira assinada de alguma coisa, então, por exemplo, você era ferroviário, então você era atendido pelo... Pela... Pela categoria. Pela categoria. O SUS, não. É ser humano? Vacina. Tá em vacina no posto. Isso é caro. E mais do que caro. A saúde tem problema? Tem, mas a saúde também tem falta gestão. Falta gestão. E cada vez mais recursos públicos sendo drenados pra situações que não tem nada a ver, por exemplo, pra PPPs, hospitais privados, né? Quando, na verdade, o coronavírus, de novo, veio pra dar uma tapa na cara, assim, vocês tinham que ter investido em que? Na pesquisa. Adivinha dizer, quem faz pesquisa nesse país? Chuta! A Universidade Pública. A Universidade Pública. A Funga tá sucateada. Ah, só entra filhinho de papai. Mentira. Mentira. Eu fiz mestrado, doutorado, eu sei. Na verdade, a Universidade Federal pega os mais qualificados, então a questão é lá de trás. E aí nós vamos entrar numa outra discussão, a gente pode fazer uma live só pra isso, tá certo? Que é a questão da educação, volta às aulas, então a situação é uma outra. Não se investiu em pesquisa, as universidades continuam sucateadas, os reitores, eles são indicados a, digamos, a toque do general, do capitão, não existe democracia interna na instituição e por aí vai. Então, assim, existe um sucateamento total do que é público nesse país pra se vender. E pro governador não é diferente. Aqui no meio da pandemia tá preocupado é o quê? É em vender as nossas estatais. Ah, são ineficientes, reforma, reformula, tá certo? A questão da venda, por exemplo, da nossa tal, que cuida do nióbio. O nióbio em araxá na terra dele. Então, assim, é coisa que você fala assim, você tem que ampliar e melhorar. Não é o momento de fazer isso. Então, continua se preocupado muito mais com a privatização, com o marco em se vender pra se comprar na esquina a presa de banana. A questão da Vale, essa semana assinaram um acordo bilionário pra fins e agora vai ter Rodoanel, vai ter não sei dação. Primeiro que isso não paga a vida, as vidas que foram lá. E segundo, na verdade, isso era pra ter vindo há muito tempo. Agora, tem que se discutir. Será que é Rodoanel mesmo? É importante. Não posso nem dizer, porque eu sou um dos entusiastas. O braço do Rodoanel passa em Santa Luzia e vai pegar, inclusive, a sua área ali da 381 passando direto pela MG10. Então, é vindo você passar pro Belo Horizonte. Tá certo? Mas tem que discutir como é que isso vai ser feito. Tem todo um planejamento e tudo. Eu sou entusiasta disso. A gente precisa de infraestrutura, sim. A gente tá no século XXI, tá certo? Mas, de novo, a retomada da economia, ela vem com essa questão das obras de infraestrutura, mas antes tem que vir com a vacina. E se a gente não fez o dever de casa, a gente ainda dá tempo de fazê-lo. Essas regiões de Minas Gerais como um todo, eu acho que, de novo, a lógica é voltar a dinâmica ou a aderência ou a vocação de cada uma delas, tá certo? Pra que elas realmente voltem a colocar as coisas no trilho. Então, a vocação dentro da região central de Minas, Vale de Quitião e Mucuri, Vale do Rio Doce, Vale do Aço, a questão do Alto Paranaíba, Triângulo, Triângulo, você anda assim, você fala, gente, eu tô em Goiás, tô em Goiás, Triângulo é um negócio de... Como que a economia daquilo ali é pulsante? E é isso. Se repensar, antes de tudo é a vacina, é a primeira coisa, vem do jeito que vier, não dá pra reclamar lá mais o leite derramado, mas agora tem pra assim, olha, qual que é a vocação dessa região? A Triângulo Mineiro é a logística, então vamos trabalhar a logística 4.0, a logística hoje é a ciência, e como se faz isso? A gente tá perto das regiões mais, digamos, produtoras, como é que a gente pode fazer e trabalhar isso pra Minas Gerais? Isso é o que a gente tem pensado, a gente tem feito parte de um grupo que tá repensando a região metropolitana, a região metropolitana, a região central de Minas, e todas essas regiões no sentido de como a gente restabelecer a economia, lembrando o seguinte, o PIB de Minas Gerais é 10% do PIB do Brasil, o PIB do Brasil é coisa de 7 bilhões, nós estamos aí na faixa dos 600 a 700 bilhões de reais, desculpa, o PIB do Brasil é de 7 trilhões, o PIB de Minas Gerais é de 700 bilhões de reais, e se você for olhar, como é que muda aqui? Pegar ali uns 30% é da indústria, principalmente, né, na região metropolitana, indústria, 10% de água pecuária, nós temos o terceiro maior rebanho, terceiro maior rebanho bovinho do país, né, e 60% de serviço, e adivinha qual que é a área que está mais sobressaindo nessa pandemia, que mais está empregando, é o setor de serviços, o setor de serviços em Minas Gerais já representa 60% do nosso PIB, lógico que ele foi, teve um, né, retumbante, caiu retumbando, mas ao mesmo tempo para fazer o V, né, para ir precisando da vacina, sim, agora nós precisamos de olhar com carinho como é que nós vamos retomar, né, a questão da empregabilidade, eu acho que a questão do auxílio, por exemplo, estados como São Paulo estudou, trabalhou-se a questão do auxílio emergencial estadual, em São Paulo você tem até o auxílio emergencial municipal, então nesse primeiro momento, a pandemia ainda não acabou, então eu sou um defensor árduo, sim, do auxílio emergencial nesse sentido, só quem convive com as pessoas que não tem o que comer, batendo a sua porta todo dia, sabe da importância, e de novo, não é ser de esquerda ou de direita, é ser decente. Sim, eu acho que a discussão nesse momento, essa discussão esquerda, direita, mesmo porque a questão é a vida, a vida não tem essa discussão de lado A, B ou C, apesar que a gente sabe que existem determinados posicionamentos políticos que fazem os seus efeitos, em relação ao modo de se considerar a vida. Abraão, você falou de diversos setores produtivos, econômicos, como que você faz o diagnóstico do estado de Minas em relação a esses setores e em que eles podem se entrecruzar? Como que você vê essa questão? A primeira, a minha grande preocupação, além do setor de serviço que é 60%, é a questão da desindustrialização. Sim. Com o nome da China, as empresas estão fechando, vocês estão vendo aí em nível nacional, a Ford está indo embora, a Mercedes, a Mercedes, nós temos a Mercedes aqui em Juiz de Fora, nós temos três empresas automobilísticas aqui, que é a Fiat e a Timbetim, a Iveco em Sete Lagoas e a Mercedes-Benz em Juiz de Fora. Então, essas empresas estão fechando. A questão aqui não é discutir a desoneração fiscal, também é, mas mais do que isso, qual que é o que a gente chama de transferência de tecnologia para o parque industrial brasileiro? Então, hoje, o grande centro da indústria não é mais a Europa e os Estados Unidos, é a China. É a China. E, de novo, vai a irresponsabilidade do governo federal e a irresponsabilidade da China por tudo. A questão é se a China é comunista, se ela é direitiva. A China é uma grande produtora hoje. Qualquer coisa que você pega hoje eletrônico é os insumos, não só da Coronavac, os insumos de grande parte das vacinas é chinês. Então, sim, eu tenho que, Minas Gerais tinha que estreitar o mais breve possível as suas relações com a China. Ah, mas esse é um Estado com o outro. Não, você tem as províncias chinesas que tem, sim, tem toda uma relação. Você tem Estado, você tem cidades irmãs, por exemplo, Santa Luzia, Itabira, pode trabalhar com a cidade irmã, Wuhan, na China, você pode. Então, a gente ainda não ligou a nossa chave para a China. Então, a desindustrialização de Minas Gerais, não adianta mais você pensar naquele paradigma do século XX, da grande indústria com algo. Isso não existe mais. hoje é mais a nanotecnologia, a biotecnologia, Minas Gerais, ela tem grandes laboratórios nisso, a gente tem, digamos, um campo bem avançado de pesquisa nisso. E, de novo, o meu medo é a desindustrialização. Vai julgar a gente de novo na Idade Média. Esse é o meu grande problema. Então, você tem, nós temos hoje a fatia de 30% da indústria representando o PIB. com essa pandemia vai cair ainda mais. E a forma de retomar não pode ser a mesma. Tem que ser diferente, você tem que ter um atrativo, você tem que fazer com que o âmbito da pesquisa chinesa venha para cá. Por exemplo, olha isso, Minas Gerais é o segundo maior produtor de minério de ferro. E para onde vai o minério de ferro? É para a China. A gente não tem um programa enquanto Estado de Minas, está certo? De fazer com que, digamos, os softs, o soft law que eles chamam a política suave, a gente leva o minério a tonelada a 100 dólares e compra o trilho de ferro a 450. Não estou nem falando do valor agregado. A gente não aproveita nem só a questão do valor agregado, a gente não aproveita a questão cultural. Você não aproveita as, digamos, as conectividades, os convênios, o aprendizado da cultura. Está certo? Então, a gente está perdendo tempo. o meu grande problema é esse. Quando você acha que perde tempo e vamos guardar uma coisa, a saúde, dinheiro, você pode recuperar, mas tempo a gente nunca recupera, Eliseu. Tempo perdido já era. Foi. Peso, por que a competitividade do mercado, se o outro já está lá na frente, já era? E você falou uma coisa interessante, Abraão, que aqui na minha região, não é uma região onde tem uma indústria, a Sedor Mittal, tem a produção do minério, a Itabira, aqui em Relavista de Minas, produz o minério. Temos uma empresa aqui perto, Dom Silvério, chamada São Romão, que me chamou a atenção uma vez, é que eu fui comprar um desses equipamentos de jardim, um jardim que é tridentezinho com uma enxadazinha assim de jardim. E aí eu fui ver, poxa, isso aqui deve ter sido fabricado em São Romão, quando eu oro, China. Made in China. Made in China. porque aqui do lado, tendo uma empresa que produz enxada, produz um monte de equipamento, aí você compra, quando você vê, você tem um equipamento que veio da China com uma possibilidade aqui do lado. Isso, acho que isso ilustra bem o que você está colocando. Exatamente isso. O emprego não existe mais aqui. É, tem que ter sido perto dessa possibilidade, inclusive, de geração de emprego, um pouquinho da empresa que está crescendo, se está segurando os produtos dela, o emprego está crescendo aqui. E é o contrário, o que a gente vê é que nós estamos comprando produtos estrangeiros da China e as empresas aqui acabando, ou seja, a possibilidade de emprego. Você falou também da questão da tecnologia, que realmente, hoje, isso é fundamental no desenvolvimento tecnológico. Nós temos no Estado duas universidades públicas, a Universidade, a UENC, e a Unimontes de Mundo. São estaduais, duas universidades estaduais. Públicas estaduais. Como que você vê a possibilidade da participação dessas universidades nesse processo aí? Estou falando só das públicas estaduais, por enquanto, e temos outras várias federais que, inclusive, ampliaram bastante nos últimos anos. Mas como que você vê essa possibilidade da participação dessas universidades? O que você pensa de questões que seriam possíveis a partir delas? E pensando... A gente tem que lembrar que, pela lei da C. Ribeiro, que é a lei de base de educação, o ensino primário, notadamente, primário, não dá para falar mais, não, o ensino... Fundamental, é o município, o chamado secundário, é para o Estado, e a universidade para a União. Então, essa é a lógica no geral. A tentativa da criação da UENG, ali com o próprio... Temos professores que se entregaram a vida para isso, durante a minha juventude, eu como dirigente da União Estadual de Estudantes, a gente viu que, na verdade, a UENG foi uma tentativa de construir a universidade. A UENG ainda não é formada, tá certo? Então, ela pegou várias universidades do interior, não é que privatizou, mas ela pegou aquela atribuição e passou, sim, a estadualizar. Esse projeto morreu no meio do caminho. Se você for pegar, ninguém mais fala em UENG, dá a própria Unimontes, você não tem mais... A gente já renunciou enquanto Estado a esse projeto há muito tempo. A gente mal cuida do ensino médio, o ensino médio, e olha lá, mal e porca a mente. Sim, sim. E essas, no caso, você pensa que essa universidade, elas poderiam ser resgatadas no sentido dessa participação de construção de tecnologia? Como que você vê isso? A universidade, aí eu falo que o buraco é um pouco mais embaixo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, desde a criação do FIES, aquele antigo hoje vai rios de dinheiro para as universidades privadas. A minha questão seria, não é reverter isso, mas fazer um investimento na universidade pública, abrir mais vagas na universidade pública, está certo? Porque é ela que produz ciência, é nela que se tem todo um critério de nação. e não as empresas, por exemplo, as universidades, onde era a fábrica de sofá, eu sou da área do direito, criava-se universidade de faculdade de direito em qualquer boteco. E hoje a gente tem aí toda uma formação jurídica comprometida. Tem gente que consegue passar mal a bem. Eu só estou dando um exemplo para você de como que o país do bacharelado foi uma escolha completamente equivocada. Você tem países como a Alemanha em que você tem um ensino técnico, e eu fui do ensino técnico, e que as pessoas vivem muito bem com base na tecnologia, enfim, você tem várias áreas que você pode trabalhar sem precisar fazer universidade. Então, sim, a universidade, para mim, eu penso ela como um instrumento, sim, de emancipação, para que as pessoas que têm, sim, aptidão para pesquisa, aptidão, a gente tem que parar com essa noção do bacharelismo, está certo? E que é uma falsa, todo mundo está cheio de diploma, de ensino, como é que é, de universitário, e está desempregado. Então, você tem advogado, trocador. Então, sim, você cria um negócio e fala, mas como é que entra na cabeça um negócio dele? É isso, as escolhas equivocadas que nós fizemos. Então, o resgato da universidade do Estado de Minas Gerais, para mim, ela passa por remodelar qual tipo de universidade que a gente quer. A gente quer uma universidade que não é só passe o conhecimento, mas que ela seja centro de pesquisa, é o que a gente fala, ensino de pesquisa e extensão. Ela seja no seu raio de influência ali, e ela tem, assim, todo um contexto para emancipar aquelas pessoas. Então, eu penso em universidade assim. Então, universidade para mim não é mais um boteco. Você coloca na prateleira os meninos lá, está vendido, e não é assim. Sim. Denis, você traz uma questão interessante aqui, Abão. Boa noite, Denis. Olha, empresas que deixaram e estão deixando o Brasil. Zodio, Hotels, Lime, Wenz, Fleming, Caves, Caves e Ford. Estas são empresas que estão deixando, que ele disse que estão deixando o Brasil. Aí, vamos voltar lá naquela primeira questão. Eles estão deixando o Brasil por causa da pandemia ou por outros motivos? Na primeira questão, a gente tem que lembrar o seguinte, quando você tem uma pandemia que você não sabe onde ela vai terminar, é uma questão de segurança. O seu corpo, quando faz frio, qual que é a tendência dele? Não é retrair? É a mesma coisa. Todas essas empresas estão revendo, porque na matriz delas, elas já tiveram déficit, elas já tiveram, então, é fechar as filiais como um todo. Isso é um ciclo normal. A minha questão é, até agora, a gente não tem um plano de resgate dessas empresas ou de linha, não é linha de financiamento que eu estou dizendo, não. São condições, não só de continuar, como você ter, por exemplo, o sujeito está aqui e fala, terminada que há seis, quatro, seu objetivo, tantos meses, nós teremos isso, isso e isso. A gente não planeja, a gente vive só, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É a Lazeca Pagodinho. Então, as empresas sérias, eu não vou ficar nesse lugar aqui não, eles não sabem nem o que eles vão fazer. Tá certo? Então, é um reflexo de novo, tá certo? Da nossa inconsequência política. De novo, não é a questão de esquerda e direita, é a inconsequência política. Qualquer país, minimamente, civilizado, ele vai dizer o seguinte, olha, tem um planejamento, até julho vai ser assim, em setembro vai ser assim, e vai monitorando. A empresa fala assim, ah, peraí, eu vou fechar, vou ficar fechado, então até setembro, até setembro dá pra aguentar, assim. Como eles não veem planejamento do lado de lá, eles vão falar assim, eu não vou dar tiro no escuro. Guarda uma coisa, empresário, empresa não é instituição de caridade, isso que é lucro. E o lucro deles é descendo, nós estamos em maior produção capitalista, é natural que tenha um lucro e que tenha o mesmo. que é automaticamente as dras emprego. Não só emprego, mas elas ajudam no índice de desenvolvimento humano. Mas aí é o seguinte, se você não tem um ambiente pra continuar, você não tem um ambiente pra investir, você sai, é isso que tá acontecendo. Sim. Abraão, você falou do planejamento, como que você vê a questão dos orçamentos públicos, as três bases de orçamentárias, a lei de diretriz orçamentária, o orçamento anual, e o plurianual, como que você vê esses instrumentos de gestão pública como possibilidade de alavancar a economia? Ou não existe? Ou que que... Vou te contar uma coisa, você não deve estar sabendo. Você sabia que o orçamento de 2021 do governo federal ainda não foi aprovado? Nós já estamos no meio de fevereiro. Pois é. É disso que eu tô falando, tá certo? Ele vive ali com... Não tá... Não foi votado ainda. Porque, na verdade, você tem que ter três planos. O plano plurianual, que são os quatro anos, que eu falo que é o de longo prazo. Ou seja, longo prazo no Brasil são quatro anos. O plano plurianual, o PPA, a LDO, que é a lei de diretriz orçamentárias, e essa aqui tem que ser votada antes de juros, senão os parlamentares não entram de fevereiro. Então, essas vocês votaram. No moeda junta. Agora, a lei orçamentária anual, não votaram, não. Então, de novo, como é que você... Você tá discutindo, acabou de falar aqui da questão do BAS, que é a questão do auxílio emergencial. A grande questão é, de onde vai se tirar o dinheiro? Ao invés de dar incentivo pra Ford ficar, incentivo fiscal, nós vamos... Só de incentivo fiscal, nós temos aí coisa de 300 bilhões por ano. Não é só pra automobilística, não. Pra várias empresas. Então, nós vamos tirar esses incentivos fiscais? Nós vamos taxar as lanchas e os iates dos ricaços. Tá certo? Aí, alguns vão dizer, ah, vamos tirar do fundo o partidário, meu caro. Então, vai tirar do judiciário, vai tirar... Então, assim, tudo tem limitação. Vai tirar da educação pra... Não, você tem... Tudo tem... Tudo tem um planejamento. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Nós não temos. Tá certo? À medida em que a gente olha, dá um desespero, porque são vidas que estão em jogo. E aí, vida não é questão ligada à comida ou à pandemia, não. Certo? É como que a melhoria do gasto poderia salvar vidas. Como que poderia ser um país que você tenha... Digamos... Não é planejamento, mas você tem expectativas. Bom, boas expectativas. No curto, no médio e no longo prazo. Se você olhar hoje o Brasil, tá? Nesse dia 6 de fevereiro, se você olhar pra frente, você fala, meu Deus, você não tem. Você não tem. Primeiro, quando vai acabar a pandemia? Vai ter auxílio emergencial ou não vai? Quando é que vai ser a vacinação em massa? Porque a vacinação em massa, pra nós, não tem planejamento. Eles colocaram aí no Plano Nacional de Vacinação lá pro mês de abril, maio, pode jogar isso pra frente. Não é. Porque a grande massa da população que trabalha, que é da nossa idade ativa aí, dos 25 até os 60 anos, essa grande massa vai ser vacinada depois do segundo semestre. com a vacina que a gente encontrava no mercado, porque a gente não comprou o apartamento na planta, então a gente vai ter que com o que a gente achar. Agora a gente tá... Se vier a Sputnik, agora eles estão comprando, vier o que vier, tá comprando porque virou uma questão profética. Principalmente por causa das eleições de 2022. No governo federal, eu sempre falo, já ir acima de todos e reeleição... Já ir acima de todos e reeleição acima de tudo. Então, vale tudo. Pra ficar bem na foto. No âmbito estadual, a gente tem um repeteco disso. O governo Zema é um governo apagado. É um governo que não tem uma diretriz em que você fala, olha, você bate o pé em nível nacional e lidera as grandes questões do país, lidera o grande projeto de nação. O que a gente quer? O que a gente quer ser? A gente não tem isso. Então, Minas Gerais continua de joelhos. Ah, eleger o Rodrigo Pacheco, respeitável, o Jorge também... Tá. Quais as forças que os políticos estão por trás de o Rodrigo Pacheco? É isso que eu questiono. Então, sim, a gente vai continuar um estado de joelhos, ao mesmo tempo que estados menores que o nosso têm sobressaído, não só na questão do coronavírus, como a questão ligada à própria propulsão da economia, à propulsão da economia. Abraão, como que você vê, trazendo essa discussão de Minas Gerais? Minas Gerais tem alguns anos, sempre esteve na frente e no protagonismo, a gente viu isso aí desde a questão das diretas já, enfim, vários momentos na história do Brasil, aí o Fábio Diretas já é o mais recente, em vários momentos da história do Brasil, Minas foi definidora, um estado que definiu os rumos do país. Como que você avalia isso hoje? Minas poderia estar sendo protagonista nesse sentido e de maneira interessante, curiosamente, estava vendo aqui um artigo dos dados, que Minas Gerais, ele se constituiu enquanto um estado onde a questão da pandemia, ela, talvez muito por Belo Horizonte, pela região metropolitana, mas Minas manteve um índice relativamente baixo se comparado a outros estados do Brasil. mas não apresentou um protagonismo, ela não puxou, não chamou a responsabilidade, não planejou isso, é meio que Belo Horizonte, Santa Luzia e outras cidades da região metropolitana cuidaram, e, por consequência, creio que isso fez um efeito para o Estado como um todo. Como que você percebe essa questão e como que Minas pode retomar essa condição de protagonista na política brasileira? Eu falo que antes de ser o protagonismo das pessoas, do governador, dos deputados, é o protagonismo do Estado. Nós enquanto povo mineiro, eu falo que o outro nome de Minas é liberdade, todo mundo fala, a nossa bandeira inspira isso. E liberdade é liberdade no sentido mais amplo. Para mim, tem liberdade, igualdade, mas para mim a liberdade vem antes. E o que a gente tem visto, na verdade, é essa falta de protagonismo tem a ver com o que a gente não aspira mais em ser um Estado. A gente virou, na verdade, um repeteco de um tanto de coisa. Está certo? E a identidade mineira, ah, o mineiro é isso, o mineiro é aquilo, não. A identidade mineira é o seguinte, você é um tom conciliador. Você é um tom conciliador no seguinte sentido, você vê longe, você não é afoito, você aguarda, você tem noção histórica, você conhece a profundidade das coisas, então você não tem muito, as coisas pequenas não te assustam, e nem as grandes, porque você sabe para onde você quer chegar. O mineiro, o mineiro na política é muito isso. Eu falo que quando eu estava na juventude, a bancada de Minas, e falava, eu sempre deixava a gente, olha, vamos ver os mineiros, aí você tinha os gaúchos, os paulinhos, mas vamos ver os mineiros, e a gente fica, tiravam chacota da gente, a gente tirava deles, mas o mais gostoso era isso, de como que o reconhecimento de Minas no Senado Nacional, ele é acima do que a gente ainda é hoje. Está certo? Então, assim, você vê os paulistas, a pujança econômica, ela não se transforma em política. As pessoas falam assim, ah, o paulista, não é que ele não sabe fazer política, o paulista como um todo, ele tem toda essa, digamos, a pujança econômica, está também transformada em a pujança política. só que em Minas Gerais, eu falo, você está nas terras de Minas, nós ainda somos o maior produtor de leite, eu não falo isso não, somos ainda o maior produtor de leite do Brasil, na política do café com leite, e legal que até naquela época do café com leite, eles falam erroneamente que alternavam-se políticos de Minas Gerais com São Paulo, não. Na verdade, a hegemonia era de São Paulo e Minas Gerais e as indicavam quem eles quisessem. Por exemplo, a gente já indicou paraibano, está certo? A gente não era só paulista em mineiro, mas é só para dizer o seguinte, ainda está muito aquém, está certo? A gente continua ainda a reboque, eu falo, assim como o Brasil vai a reboque de nações que são menores, a gente está a reboque de Arábia Saudita em várias pautas internacionais, Minas Gerais está a reboque de estados muito menores, está certo? do que eu morro em Santa Catarina que respeito muitos catarinos, mas Minas é Minas, Minas tem todo um, não sei como diz, nós somos o retrato do Brasil e a gente não consegue transformar isso em pujança política, está certo? A gente está sempre sendo subserviente, e eu falo, não dá para ser subserviente quando a necessidade é assim, não é de confronto, de compatibilizar, dizer assim, olha, não é assim, e vamos mostrar por que não é assim, está certo? Então, assim, falta essa voz de Minas, no sentido de dizer o seguinte, olha, nós podemos fazer diferente, nós podemos melhorar, os recursos podem ir sim para a população, sem essa demagogia, sem esse populismo idiota que faz as pessoas se odiarem, hoje discutir política é a política do ódio, e quando na verdade a política não é, na verdade a política é a política do amor ao próximo, eu só faço política porque eu amo o próximo, até porque não dá para fazer política sozinho, se você quiser montar um negócio, Elisil, você monta sozinho, mas política você não faz sozinho. É bem interessante isso. Olha, o Erton Santos, ele traz uma questão bacana aqui, Abraão, sobre as indústrias, as indústrias automobilísticas e a construção civil, quando estimuladas, trazem impacto positivo rapidamente, se comparadas a outras áreas econômicas. Na opinião do entrevistado, o Estado de Minas Gerais deveria explorar mais estas áreas, como a implantação de um programa de projeto de renovação de frotas de veículo, uma vez que investir na transformação de recursos minerais requer tempo e muito investimento. Eu acho que essa pergunta do Erton é bem interessante, vamos dizer assim, no sentido da recuperação da economia, quais seriam as prioridades? Primeiro, a gente não entrave, digamos, de competência federativa, porque a renovação de frota, ela é uma competência nacional, a gente não pode, enquanto Estado, falar assim, olha, vamos fazer um plano, não pode. O que a gente tem é que, de novo, Minas, ser essa liderança política, ser essa ponta de lança para que se faça no âmbito automobilístico. Agora, o programa em si, eu acho complicado, porque é o seguinte, os carros que se produzem aqui, em termos de sustentabilidade, são completamente diferentes. Como é que uma Chevrolet, uma Fiat, produz um carro aqui, você é com o motor, a combustão, do jeito que ele é, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, sendo que essa mesma empresa, lá na Europa, nos Estados Unidos, já fazem carros sustentáveis, já fazem carros com plataforma, em que você pode, poluir menos o meio ambiente. Então, assim, essa pergunta dele é super importante, mas tem que ter um incentivo, mas sobre outro modelo, e não esse modelo do século passado. Então, a gente tem que discutir a questão da energia limpa. energia limpa é mercado, é grana, é economia, vai demorar muito, já de implementação. Se olhar na sua esquina, Beto, não tem alguém aí oferecendo aí um kit para solar, kit para energia solar. Tá aí o cara te vendendo a presa de banana, você pode ver que essa placa é chinesa. Então, é o seguinte, essa pandemia vai servir para que a gente repense, inclusive, o nosso modelo de produção e de consumo. Então, assim, essa indústria automobilística tem que ser repensada. A construção civil, você tocou num ponto, a construção civil, eu falo que ela é o termômetro da empregabilidade. Ela é um termômetro muito importante no cenário econômico. Então, se você ver que o número de carteira assinado no ano da construção civil aumentou, você vê que ela movimenta toda uma cadeia, assim como automobilística. Mas aqui, a gente está falando de emprego ligado a mais, digamos, especializado. a nossa construção civil não é ainda nos moldes americanos que você tem aquelas placas, aquelas coisas que só encaixam. A nossa ainda é alvenaria toda trabalhada, a questão do número de pedreiros, de servente de pedreiros. Por mais que você tenha hoje a implantação da tecnologia, ainda tem uma demanda muito grande para o mundo de obra. Eu tenho para mim que essa seria uma das questões, que é a questão da retomada da construção civil. Até porque ainda tem muito a se fazer no âmbito da construção civil em Minas Gerais. Sim. E há uma demanda grande, por moradia, por muitas questões sociais que ocorre essa demanda. Mas aproveitando ainda um pouco dessa questão que o Hérton nos traz, Abraão, quais são os pontos que você pensa que seriam para serem tocados para que a gente, vamos dizer assim, de onde começar essa recuperação econômica do Estado após a pandemia? Por onde começar? Primeiro, teria que se criar um gabinete, um gabinete de monitoramento do coronavírus, está certo? E em paralelo com um gabinete, em que se trabalhasse o programa no curto, no médio e no longo prazo. E sempre na bimestralidade, está certo? E no... O que é isso? Os dois primeiros meses, como é que vai ser nos dois primeiros meses, até o mês dois, mês quatro, mês seis, e por aí vai. E aí você entrecruzar os dados e ao mesmo tempo chegar nas pessoas que produzem, está certo? No empreendedor e falar como é que você está aqui? Do que você está precisando? Não é de grana, não. Não é só grana, não. O governo tem um tanto de coisa que você pode dar um ambiente em que as pessoas possam prosperar. E a grande sacada é trabalhar o micro e o micro empreendedor. Você tem uma ideia? Com essa pandemia, o número de criação de empresas aumentou. Então, o MEI, por exemplo, o MEI estava no auxílio emergencial. O cara só cria MEI se ele tem realmente alguma ligação com o empreendedor. Então, assim, a primeira coisa que eu pegaria não é a grande empresa. A grande empresa já está resolvida. Está certo? Ou ela vai embora ou ela já tem os planos de contingência dela. É pegar o pequeno médio empreendedor e trazer um BDMG e trabalhar. Então, monitora a Covid de um lado e, ao mesmo tempo, vê um BDMG e começa a fazer o seguinte. Olha, você tem distritos industriais em quais cidades? Vamos remodelar ele para a economia 4.0. Vamos trazer a questão dos chineses. Vamos para os chineses, o europeu que está aqui também. E vamos trabalhar... Falei, o que que... A ideia de 4.0, o que que seria? O que que eu ia traduzir para as pessoas aqui? Ah, tá. O presidente do Fórum Econômico Mundial, que é o Krauss-Schwab, ele criou um conceito já chamado a Quarta Revolução Industrial. Fá, nós já tivemos a primeira revolução industrial lá da marca combustão, a segunda revolução industrial, a terceira, que é a questão dos computadores. Ele vai dizer que a quarta é a chamada internet das coisas. Hoje, tudo se faz com internet. Então, a ideia de você criar, por exemplo, o veículo autônomo, que é o grande pulo da Tesla com o Elon Musk. A questão da Amazon. toda a questão do homem no espaço. Agora, o que que é o nosso dia a dia aqui? A questão da robotização, tá certo? Então, hoje, tudo se faz pela internet. Então, a Quarta Revolução Industrial é a internet das coisas. Isso veio para ficar principalmente com a pandemia. A gente está falando aqui com um programa que é o Dream Yard, que é um... Ele vem dessa lógica, tá certo? Hoje, o home office, ele ainda é regra, em grande parte. Hoje vai se repensar. A gente está falando em construção civil. Você tem uma ideia, Elisio? Os grandes arranha-céus do Brasil estão em risco. Por quê? Porque descobriu o tal do home office. Então, as grandes empresas, hoje, elas não têm mais... Se a indústria não é mais aquele tempo sagrado, a empresa também, aquelas séries enormes, hoje, elas não têm mais. Com a pandemia, as pessoas, a questão do home office, está se remodelando a própria noção de indústria hoje. Sim. Estou querendo te dizer o seguinte... A base do trabalho, o local... A base do desenvolvimento desse plano de recuperação de Minas Gerais pós-pandemia tem a ver com monitoramento econômico, sanitário, ao mesmo tempo, entrecruzamento de onde se já funcionou. A China foi a primeira que experimentou a questão do coronavírus. Como é que ela saiu disso? Está certo? Então, nós vamos... Tem que ir lá e pegar o que está acontecendo e estão na nossa frente. Ninguém pensou nisso até hoje. Porque eles sofreram primeiro. Ah, o regime lá não é democrata, mas lá tem seres humanos e como que se lidou com isso? Então, ninguém fala nisso. Está certo? Então, como é que se fez para que essa economia fosse alavancada e firmar essas parcerias? Está certo? Eu tenho para mim muito claro isso. A questão começa com o micro e o pequeno empreendedor. Você, por exemplo, mapear, mapeia na sua cidade quem são os costureiros, quem são as faccionistas, quem que mexe com o pequeno costureiro, quem é que faz comida, quem que faz docinho, não sei das quantas, tal, tal. Você cria um ambiente para que essas pessoas tenham... Aí você cria toda uma cadeia produtiva. Ou seja, você remodela não só a economia da sua cidade e do seu estado, como você cria expectativas para as pessoas. e geração de renda. Ninguém fala nisso. Você pode ver, me fala um... Seja no nome do município ou no nome do estado, isso é uma competência estadual. Você imagina o BDMG liderando o mapeamento dessas cadeias produtivas do pequeno e do microempreendedor. Eles estão preocupados com o grande empreendedor. O microempreendedor mal consegue um capital de giro no Banco do Brasil para ele pagar as dívidas dele, mas não sabe como é que faz a roda girar. E esse é o grande problema. Quem produz, quem faz a economia girar como um todo, não é só a Yann, é o pequeno e o microempreendedor. E esse ainda continua de mãos amarradas com essa pandemia. Parece que a gente acostumou com aquela ideia da grande empresa, do local, do trabalho, da indústria, e esquece exatamente dessa possibilidade. que o trabalho não é só essa coisa que acontece, o emprego não é só essa coisa que acontece dentro das grandes organizações, mas também pode se dar em outros espaços e de outras formas. A gente está concluindo aqui, Abraão, estamos quase chegando a uma hora aqui de live. Já isso tudo? Nós estamos chegando aqui nos 55 minutos, vai ter um do finalmente aqui também. O fato está bem interessante, mas antes disso, da gente estar passando por esses finalmentes, eu queria ouvir de você uma questão também, porque tem se discutido muito hoje a ideia de cidades inteligentes, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Como que você pensa a possibilidade de se construir um Estado inteligente? Seria uma possibilidade da gente fazer essa conexão com todos os espaços do Estado e suas diferenças, no sentido de alavancar a economia nesse momento? E eu acho bem interessante que você está sempre pontuando a ideia do monitoramento e do planejamento. Eu acho que o planejamento são duas coisas que vêm junto, que em uma linguagem até pedagógica, a gente diria, o planejamento é a avaliação e o replanejamento. Uma questão que a gente tem que colocar sobre esse episódio do planejamento é que é o seguinte, nós vamos ter que consertar o carro com ele andando, não dá para parar e planejar não, a gente já está no meio do olho do furacão. Eu falo o seguinte, está no olho do furacão, me manda para lá, é lá que eu gosto de ficar. A zona de conforto nunca foi no meu lugar que eu gosto de ficar, não, eu gosto sim do olho do furacão. Por quê? Porque é lá que as ideias aparecem, é lá que precisam de pessoas que realmente queiram fazer a diferença. Eu quero muito isso, Eliseu, eu falo que a gente, quando vê a coisa acontecendo e você pode aglutinar pessoas, você pode aglutinar recursos de pessoas, com recursos financeiros, com o ambiente, nunca foi um momento tão importante como o atual de se empreender, o momento é tão importante no sentido de retomar questões que nós esquecemos dos nossos pais lá, da questão da pequena economia, está certo? É esse o momento, então Minas Gerais teria que fazer esse monitoramento, esse pegar o carro andando, mas ao mesmo tempo não esquecer da grande empresa não, mas quem vai fazer a economia virar, está certo? É o pequeno e o micro empreendedor, mas ele não precisa só de grana, ele precisa sim de estar ali, de criar ambiente para ele, de criar mercado no sentido de fazer assim, o Estado está aqui para te prover, então sim, eu falo que é até uma porta de saída do próprio auxílio emergencial, a minha questão é, existe a pandemia ainda? Tem que ter auxílio emergencial, como vai ser esse auxílio emergencial? Vai ser dinheiro em conta? Vai ser um recurso para que se possa começar a empreender para vender comida? Porque todo mundo tem que comer, mesmo com pandemia, não está aí os delivery da vida, então tem toda uma conção, não se fala nisso, a nossa sociedade está sendo remodelada e o Estado não está acompanhando, a gente ainda está com a cabeça do século XX, a gente continua perdendo oportunidade, e é isso que me deixa cada vez mais ansioso, diz o seguinte, olha, a gente tem que juntar as pessoas que queiram realmente, digamos, aproveitar esse momento e fazer uma sociedade que a gente acredita, uma sociedade mais solidária, que as pessoas possam ter oportunidade, que não tenha pessoa passando fome, pobreza pode existir, mas miséria não, eu não admito miséria no lugar onde eu vivo, pobreza, nem o dedo da mão são iguais, então isso aí não existe, mas miséria, miséria eu não admito. Sim. Abraão, você já me trouxe outra questão aqui, mas vamos lá, hoje a gente vê então um Estado meio que a reboque, o Estado ele não é mais um protagonista, você acredita que é possível um Estado como o de Minas Gerais, algum grupo político se colocar aí como liderança, vamos dizer assim, usando aí um termo talvez antigo, mas liderança no sentido de protagonizar, de se colocar protagonista nesse momento, há uma carência disso no Estado que a gente vê, apesar que você, a gente viu lá a questão da eleição do Senado, enfim, mas a gente não vê um protagonista nem do Estado, não vê um protagonismo nos partidos políticos, parece que a questão ficou mais horizontalizada. O que você pensa do ponto de vista dessa discussão, desse debate político que deve acontecer? Que protagonismo é necessário para que Minas volte a estar no debate nacional? Minas Gerais parou de sonhar, né, Eliseu? Sonhar no sentido de ter metas e objetivos. A gente, de novo, virou o Zeca Tragodinho, deixa a vida me levar, Minas Gerais não é isso. Minas Gerais é um Estado que sonha, sim, sonha grande e a gente deixou. Então, o problema não é a falha da liderança, é de um momento que não é só de Minas Gerais e também do Brasil. A gente parou de sonhar. Sonhar não no sentido utópico, não, a gente, ninguém mais fala, tá certo? em que você está criando um filho para a sociedade, mas, ah, vou voltar para a minha família. Cara, família é importante, é assim, mas espera aí, e qual mundo você está preparando para a sua família? Você enfiar dentro e cuidar, gorando o ovo dentro de casa, ao invés de você sair lá fora e dizer, como é que pode remodelar uma sociedade? Os sonhos acabaram, tá certo? Então, as pessoas preferem se omitir, vai lá, mal, mal e faz um voto. Então, assim, o que a gente precisa é do novo modelo de pensamento no sentido seguinte, olha, além de esquerda e de direita, existem seres humanos, existem necessidades de ser acolhidos, existem propensões e oportunidades. O Brasil é o país de grandes oportunidades, em Minas Gerais não é diferente. Se você for um país desenvolvido, tá praticamente tudo pronto, aqui tá tudo por fazer. Então, de novo, nós temos oportunidades, e a oportunidade, ela passa pela política, só que a política é coisa de ladrão, política é coisa de não sei das quantas, virou religião, Eliseu. Hoje, os líderes políticos viraram deuses, você não pode falar mal dele, virou religião, é Malmé, não sei quem lá, e fulano de tal. Quando, na verdade, são seres humanos, eles erram, assim como o getulismo foi um dia, e ele teve os problemas dele, tá certo? Erra? Erra. Então, Minas Gerais, ela ainda tá fazendo parte dessa geleia geral, enquanto não surgir, né, lideranças que pensam, né, nesse sentido de que, desse protagonismo, mas dentro de uma nova ordem, de uma nova política, de uma nova, digamos, uma nova geração, né, de políticos, preocupados, sim, em buscar essas oportunidades para todos, a gente vai continuar repetindo aí mais do mesmo. Ah, além disso, né, entra o governador novo, mas as práticas são, continuam ruins, tá certo? Por isso, na verdade, é melhor ficar continuar fazendo dancinha no TikTok. Exatamente, é uma discussão que hoje até há poucas horas eu estava conversando com um amigo aqui, o Glademann, e estávamos exatamente discutindo isso. Ele falando assim, que mudamos, na câmara aqui de João Molevade, mudamos 10 pessoas, e eu disse para ele, olha, nós precisamos de mudar, então, no mínimo, 10 práticas, né, são 15 vereadores, ele afirmando que mudaram 10. Se mudaram 10 pessoas, mas as práticas continuam as mesmas, acho que nós não mudamos quase nada, né? Bom, Abraão, antes de te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, quero agradecer aqui o Edson Jacon, que esteve aqui conosco, Angela Chaves, o Gustavo Mender, que esteve aqui, Denison Silva, o Hérton Santos, que comentaram, né, outras pessoas também estiveram aqui, enfim, passaram por aqui, que tinham bem mais pessoas aqui nos assistindo, e quero te agradecer e parabenizar a você, que eu acho que a forma como você coloca, essa construção da esperança e a política como a saída, né, recentemente estava lendo aqui um texto de um africano, né, o Embebe, que ele vai trazer a discussão que no momento atual a discussão do poder está muito mais próximo da necropolítica do que da política, né, ou seja, a função do Estado hoje é simplesmente definir quem vai morrer, quem pode viver e quem vai morrer, né, o Estado se tornou isso e nesse momento de pandemia isso se torna muito claro, né, isso se torna muito claro em que sentido? Quando você tem uma pandemia em que você simplesmente terceiriza aí, como você diz, essa questão do monitoramento para um conjunto da empresa, da imprensa e deixa que isso ocorra aí o próprio, é porque o próprio Estado não se qualifica enquanto produtor de informação e a gente sabe que o SUS é robusto nisso, tem sistemas de informação sobre mortalidade, sobre as condições epidemiológicas, né, é um sistema fantástico, né, o sistema de o sistema de informação do SUS é um sistema fantástico, você tem todos os dados lá, nós temos o IPGE, temos várias outras possibilidades de fontes e simplesmente o Estado desistiu dessa possibilidade, o Estado brasileiro, o Estado de Minas, enfim, ao mesmo tempo também, né, que o que a gente vê, desistiu desse protagonismo, né, o Estado não tem mais, parece que não tem mais uma função de lidar com a vida, então é mesmo saber quem pode morrer, quem vai deixar morrer, quem, né, pode viver, parece que virou isso mesmo, mas, por um outro lado, nós temos o sonho, temos a política, temos as possibilidades, né, acho que isso é bastante produtivo, isso que talvez seja essa esperança, e que eu vejo você apontando isso com muita clareza, né, trazendo pra gente esse esclarecimento, né, essa questão, enfim, e aí fica, né, Abraão, esse agradecimento e fica pra você falar pra gente aí, afinal de contas, né, o que que é essa recuperação econômica do Estado pós-pandemia, né, e aí, para as suas considerações finais, pra gente encerrar aqui com chave de ouro nossa, Eliseu Assis, entrevista de hoje. Eliseu, mais uma vez, agradecer por você ter aberto essa oportunidade pra gente, a quem nos assistiu, a quem, né, fez os comentários aí e vão fazer, mas, agradecer também, dizer o seguinte, é, esse é o momento que as pessoas estão apáticas, apática no seguinte sentido, não quer ouvir, saber de nada, não quer ver nada, né, de novo, deixa a vida me levar, a minha vida leva eu, só que o seguinte, né, isso tem preço, eu só falo, se um outro nome de Minas é liberdade, o preço disso é a nossa liberdade, a nossa liberdade econômica, é a nossa liberdade de buscar, né, o melhor pra nossa família, eu tenho certeza que muitos dos meus, assim como os meus ancestrais, saíram de outros lugares pra estar onde eu estou hoje, né, eu falo, qual que é o nosso papel aqui? Se o nosso papel é esperar, né, com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar, né, esse não é o meu papel, e eu quero que as pessoas que nos assistiram aqui façam essa reflexão, será que as nossas lideranças políticas estão à altura? Por que você não se, não se coloca como essa liderança e começa no seu bairro, na sua casa, dizer assim, gente, pode fazer diferente, a gente pode ser, né, não é de novo brigar com política, fulano, não é entrar na religião do, se é Bolsonaro, se é aluno, não é isso, é dizer simplesmente o seguinte, olha, nós estamos perdendo a oportunidade, só pra finalizar, Elizeu, eu acho que nós somos tratados desse jeito, sabe quando os adultos estão numa mesa e o menino começa a gritar, aí eles colocam o menino cercadinho e dão umas massinhas pra ele brincar? Eles fizeram assim com a gente, né, colocou a gente brincar, ah, fulano é gay, kit gay, não sei o que, tá lá no ladrão, não sei das coisas, e a gente fica brigando ali e eles estão lá, né, cuidando dos assuntos de adulto dele, então, tá na hora da gente romper isso e dizer o seguinte, olha, você não tá lidando com criança, você não tá lidando com menino, a gente sabe muito bem as consequências da perda de oportunidades, países como a Índia, que tem uma população muito maior que a gente, tem professores, doutores, que nos últimos 10 anos aumentou exponencialmente, eles lideraram a vacina da AstraZeneca, e a gente continua brincando ainda de fazer país com esquerda e de direita, é só isso que eu peço pra refletir, e dizer o seguinte, Minas Gerais pode liderar uma revolução em 2022 nesse sentido, de dizer que Minas Gerais pode sim fazer a diferença no cenário nacional e mostrar o caminho, a porta de saída, né, e a recuperação econômica passa por isso, é de ver a luz no fim do túnel, né, de novo, é consertando o carro com ele andando, mas com metas e com objetivos e monitorando, e aí revendo a rota quando errar e por aí vai, é assim, mas não dá pra fazer como estamos fazendo, é deixar a vida me levar, a vida leva eu com docinha no TikTok. É isso aí, Abraão, muito obrigado, e a todos que nos assistiram, até o próximo sábado, nós vamos fazer mais um Câmara Paralela, que vai estar aqui os nossos convidados discutindo aqui sobre os movimentos das câmaras municipais, especialmente aqui de João Molevati. Boa noite a todos e até o próximo sábado. Grande abraço. Obrigado, gente, até mais. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.